Agora no próximo mês, gente, a Casa do Trabalhador, em parceria com a Missão Salesiana, vão realizar uma ação para inserir as pessoas no mercado de trabalho. Além disso, a Casa do Trabalhador vai oferecer também cursos de qualificação profissional. Eu conversei com o diretor da Casa do Trabalhador, o Jean Carlos, que deu mais detalhes. Olha, no dia 7 de outubro, juntamente com a Missão Salesiana, a conexão Jovens para o Futuro, nós estaremos disponibilizando vagas de emprego, também para você que quer baixar a sua carteira de trabalho digital, acompanhar o processo de andamento na questão de seguro-desemprego. Estaremos com a nossa equipe atendendo das 7 até as 11 horas na Missão Salesiana. 7 de outubro, das 7 até as 11 da manhã. Bom, Jean, vocês inclusive vão estar oferecendo também um curso de mecânica? Isso, parcerias, né, Ana? Juntamente com a Qualitar e outras empresas que estão aí juntamente conosco. E nós estamos trazendo aí o curso de mecânica para Três Lagoas. Estaremos com mais informações sobre esse curso, que vai ser muito importante. E não vai parar por aí, não. Logo, logo vem o curso de construção civil, entre outros que estão sendo bem solicitados aí para a nossa região. Por que desses cursos? A demanda é grande para essa área? Muito, muito, né? A qualificação, a falta de mão de obra, qualificação profissional. Então, pensando nisso, juntamente com os nossos parceiros, Funtrabe, Parceria Estado e Município, nós estamos trazendo esses cursos para melhor atender a esse público e também para surpreender as necessidades das empresas. A gente tem visto que diariamente vocês oferecem vagas para mecânico, né, Jean? São várias vagas, principalmente mecânico. Você pode observar o nosso painel de vagas. Nós não conseguimos preencher isso. 38 oportunidades só para mecânicos e também para pedreiros, está na construção civil. Então, pensando nisso, nós estamos aí preparando esses cursos para melhor atender não só Três Lagoas, mas também a região aí do Mato Grosso do Sul. Quando que vai acontecer esses cursos? Está já fechando aí para essa última semana do mês de setembro, tá? Esses primeiros cursos aí, que vai ser o de mecânica. Nós estaremos aí disponibilizando aí no nosso site Facebook e também com vocês da imprensa. As inscrições já estão abertas ou ainda não? A partir da semana que vem nós estaremos com as inscrições abertas, né? E lembrando, vale a pena você participar, porque é muito importante. Não foi fácil trazer esse curso, tá? Então, participe. Muitas informações aqui na Casa do Trabalhador e na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas. Quantas vagas, Jean? Nós vamos conseguir disponibilizar pelo menos aí umas 80 vagas para começar, tá? Pelo menos aí umas 80 vagas para começar esse curso.